Deixa eu falar agora com a Kelly Martins, direto da redação, porque ela vem trazendo informações sobre o tempo, né? Tanto se tem falado do tempo, que tá mudando bruscamente, rapidamente, tempo seco, falta de chuva. E qual que é a previsão aí pra hoje, Kelly? Olá, Rody. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora de hoje. É, amanhã desta quarta-feira ainda foi gelada aqui em 3 de agosto. Não sei se você colocou aí duas meias igual ontem. Eu acho que não, né, Rody? Porque hoje foi bem mais tranquilo essa manhã de segunda-feira pra nós enfrentarmos aqui. Colocou ou não colocou? Olha, hoje não precisou. Hoje eu tô mais tranquilo, apesar de estar um friozinho até agradável no período da manhã. Hoje eu tô com a calça normal, não precisou colocar uma leg por baixo, uma segunda calça. Mas eu vim aqui com um suéterzinho que é pra dar uma esquentada no peito. Oh! Hoje, na verdade, Rody, marca o fim da passagem da onda de frio pela região. E essa massa de ar polar deixa, então, o Mato Grosso do Sul. Por isso que hoje a temperatura foi um pouco mais elevada, se comparada na segunda, se comparada com a terça-feira. Hoje nós tivemos aí na casa dos 8 graus e logo já, a partir das 7 da manhã, na casa dos 8 graus, a mínima. Então, começam já a esquentar as temperaturas na região da Costa Leste. Então, eu vou chamar aqui pro nosso quadro pra mostrar como que foram as temperaturas nas cidades que integram aí a Costa Leste. Três Lagoas, como eu disse, foi a mínima de 8 graus ali logo no início da manhã, o sol aparecendo e vai esquentar, viu, nesta quarta-feira ainda, porque a máxima é de 29 graus. Em Inocência, foi a menor temperatura aqui da região da Costa Leste, que marcou aí na casa de 5 graus a mínima e até o final da tarde, 28 graus. Água clara também, 5 graus foi a mínima nesta quarta e pode chegar até 30 graus. Paranaíba, 7 graus e aparecida tabuado, mínima de 9 graus nesta quarta-feira, chegando na casa de 27 e 26 graus nessas duas cidades. Então, nós já percebemos aí que a temperatura, ela já está aumentando, que o frio já está acabando por aqui em Mato Grosso do Sul, só que nós continuamos com o alerta da Defesa Civil para baixa umidade relativa do ar, que vai seguir aqui em índices bem abaixo do esperado e continuamos sem previsão de chuva para Três Lagoas até o final do mês de julho. E isso que agrava a situação e que é bem preocupante para a nossa saúde.